Olá, bom dia, sou o Carlos Santos, gerente do Centro FITNESS de Almeirim. Esta é a minha mulher Ana Isabel e dou as boas-vindas no nosso segundo aniversário. E no nosso espaço de rejeição, temos aqui o nosso espaço de cabareira. Olá, eu sou a Cristina, sou responsável pelo espaço de cabareiro. Estou à vossa espera, venha visitar. Passamos então agora a apresentar toda a parte de estética e spa, com esta cara bonita. Olá, sou a Maria. Esta é o gabinete de interpretação, marancur, pedicurso e gelinho. Isto é o gabinete número 2, que é a que fazemos massagem de relaxamento, tratamentos do corpo e rosto. Temos a manta de sedação e envolvimento com algas e bandas fritas. Isto é o gabinete número 3, que é a bandeira de hidromassagem. Chegamos então, agora ao ginásio. Olá, eu sou a Andrea, sou a diretora técnica. Este é o nosso espaço. Funciona como um treino em circuito de 30 minutos, exclusivamente para senhoras. Onde se trabalha a parte da adeoma escolar e a parte muscular. E ali temos a zona das aulas do grupo. A step, aeróbica, jump, vocalizada e o zumba fitness. Hoje o nosso espaço está um bocadinho modificado. Vamos realizar um evento e tivemos que modificar um bocadinho o espaço. Olá, eu sou a Inês. Sou uma das instrutoras aqui do e-fitness e estou à sua espera no circuito. Olá, sou a Neus, instrutora aqui no ginásio. Apareça para experimentar as aulas de soma. Está à sua espera. Olá, estou aqui com o Dr. Carlos Graça, que é o nosso responsável pela parte de nutrição. e que vamos conversar um bocadinho após a apresentação que vai fazer de si próprio. Eu chamo-me Carlos Graça. Sou naturopata de formação. Com uma incidência particular em alimentação e nutrição. Porque acho que é fundamental, com uma boa saúde do ser humano, aquilo que nós comemos. Portanto, e aquilo que nós comemos vai marcar a nossa vida ao longo de todo o nosso percurso. Portanto, essencialmente será isso. Dr. Dr. teve uma pequena conversa com algumas senhoras. As senhoras estão presentes na nossa aula de zumba. Sobre o que é que incidiu a conversa? A conversa incidiu mais sobre o aspecto do desporto e da alimentação também. Mas focámos mais no desporto, nos benefícios que o desporto traz à saúde e à qualidade de vida das pessoas. Porque é preciso alertar, é preciso estimular as pessoas para que tenham bons hábitos de desporto, de alimentação. Porque isso vai contribuir para que elas tenham uma saúde muito melhor. e tenham menos, muito menos atrás das doenças ou problemas de saúde que existem, devido ao sedentarismo, devido à obesidade, devido a todas essas situações, que é uma espécie de cadeia negativa do ser humano. A noite suba em mãos, não pares de bailar. A noite suba em mãos, não pares de bailar. A noite suba em mãos, não pares de bailar. A noite suba em mãos, não pares de bailar. A noite suba em mãos, não pares de bailar. Música